Humor da gente apresenta show com os humoristas Sérgio Ataíde e Tauan Lima de Fortaleza Sexta-feira 13 de março na Associação do Alto da Brasília às 19h30 Show com os humoristas Sérgio Ataíde e Tauan Lima de Fortaleza Sexta-feira 13 de março na Associação do Alto da Brasília Ingressos à venda no local Homem R$ 7,00 Mulher e Criança R$ 5,00 Realização Cufa Sobral Apoio Loja Muito Muito VIP Cabeça de Gelo Produções e D Produções Informações 93027660 WhatsApp 96380151 Organização Franzé do Rap Organização Cufa Sobral Apoio Loja Muito 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 Obrigado.